Vai regular Apaga, te conheço, eu sei, tá querendo, agora vem com essa querer regular Mata, essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso, pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Vai regular Essa boca gostosa e carnuda que eu já cansei de beijar Esse corpo que queima igual fogo e só eu sei como apagar Te conheço, eu sei, tá querendo, agora vem com essa querer regular Mata, essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso, pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Tá bom, se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo, o que eu não faço por você, mulher Tá bom, vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Por prazer eu não ligo de ser submisso a você